Então vai. Vai gravar? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eu vou cantar ao menino Vou cantar uma canção Eu vou cantar ao menino Ai, ai, ai De dentro do coração Lentum, 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 lentum Oh menino Jesus Ai, ai, ai Oh meu menino tão belo Lentum, 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 lentum Vou-te lá nascer Ai, ai, ai Ao rigor do caramelo Lentum, 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 lentum Oh meu menino Jesus Ai, ai, ai Não queres menino ser Lentum, 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 lentum Ao rigor do caramelo Ai, ai, ai A neve te faz dormir Lentum, 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 lentum A neve te faz fermer Lentum, 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 lentum O menino chora, chora, ai, ai, ai Chora pelo sapatinho Lentum, 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 lentum Amém. Amém. Ok, vamos embora, João, quando quiseres. Para o princípio? Sim, para fazermos isto à boa, vamos embora, atenção. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Isto já está gravado. Segue, segue, segue! Corra! Para, para!